O desafio é fazer todo o exercício sem se perder na ordem e junto com toda a garotada. Não tem essa de ficar dividindo não. Primeiro exercício, segundo, acompanhando o senpai. Terceiro exercício. Quarto exercício. Quinto exercício. Sexto exercício. Sétimo e último exercício. Fechando o circuito. Iniciando novamente tudo com isso. Iniciando.